Olá, eu sou o Nathan da Greenlee e vou apresentar para vocês o vazador hidráulico com a bateria modelo LS50. Essa ferramenta é compatível com todas as matrizes Greenlee, de meia a quatro polegadas. Lembrando que perfuração em chapas através de matrizes são as que proporcionam o melhor resultado em tempo de execução e acabamento. O LS50 possui um ciclo de perfuração de oito segundos. É uma ferramenta bem leve, simples de se utilizar, possui um LED para iluminação em locais mais escuros, cabeçote articulado que facilita bastante a entrada em pontos de difícil acesso. Ele tem um sensor de parada, que identifica o final da perfuração e interrompe o ciclo do pistão automaticamente. Antes de iniciar qualquer perfuração, eu preciso de um furo guia na minha chapa. O parafuso que a Greenlee fornece para o trabalho nas primeiras medidas é o de 716. Esse parafuso é compatível com a matriz de meia polegada ou 22,5 mm, que é a matriz geralmente utilizada em botões para painéis elétricos. A gente insere a primeira matriz, posiciona o parafuso no furo passante. Rosqueamos o pulsão até que ele encoste na chapa. Feito isso, eu vou acionar o equipamento. Ele mesmo interrompe o ciclo do pistão. Caso seja necessário aumentar o diâmetro da perfuração, é só repetir o mesmo processo com a nova medida de matriz. Todas as matrizes da Greenlee possuem medidas e quadrantes gravados a laser. Facilita bastante na centralização de furos quando necessário. Como vocês podem observar, os dejetos da chapa saem da matriz partidos ao meio. Isso se dá por conta da tecnologia Slug Buster, que é a sessão de corte presente nas matrizes Greenlee. Isso facilita muito na remoção da sucata de dentro da matriz após o corte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou deixando aqui no link na descrição o site com todos os modelos de vazadores da Greenlee e nossos canais para contar. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, assinar o canal e acompanhar a gente lá nas redes sociais. Tchau! Tchau!